E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King Nara trazendo um vídeo para vocês de personalização para o seu smartphone Gostou dessa telinha? Quer aprender como fazer? Então vem comigo que eu vou te mostrar como se faz Beleza, então pessoal Vamos para o procedimento Primeiramente pessoal Para quem não tem costume de instalar aplicativos fora da Play Store Vem comigo Configurações Segurança Fontes desconhecidas Pessoal, se essa opção aqui estiver desabilitada Habilite, tá? Para você poder estar instalando aplicativos fora da Play Store Beleza? E o próximo aqui pessoal No gerenciador de arquivos Nós vamos usar esses aplicativos aqui Zoper Widget Pro Nova Launcher Prime E Compaq Black and Cian Fuse Que trabalha junto com o Zoper E esse papel de parede aqui Tá pessoal? Eu montei tudo um compilado E coloquei nesta pastinha aqui Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo Aí você clica Tá? Em cima do arquivo E extrair aqui Ou extrair para Beleza? Aí vai sair tudo isso aqui Para vocês Beleza? Tá? Nova Launcher Zoper Tudo na sua versão Pro Tudo certinho Para você não ter problema De limitação Em estar customizando o seu aparelho Beleza? Pessoal Outra coisa Instale já de uma vez Todos esses aplicativos aqui Beleza? Instale todos eles Nova Launcher Zoper Black and Cian E Fuse Instale todos eles E nós vamos começar Pessoal Primeiramente Colocando o papel de parede Beleza? Então nós vamos voltar aqui Pessoal Esse reloginho aqui Eu deixei Tá bom? Para poder facilitar Mas eu vou abrir uma nova tela aqui Para poder mostrar o trabalho para vocês Papel de parede Papel de parede Aqui ó Definir plano de fundo E tela inicial Prontinho Beleza? Agora eu vou abrir uma nova página para vocês Para poder mostrar como se faz o procedimento Pronto Pronto Ó Certo? Pessoal Agora o próximo passo É o Nova Launcher Certo? Com o Nova Launcher já instalado Você vai abrir ele E logo de início Vai pedir configurações Tá bom? As principais configurações básicas Tá ótimo Então você segue lá O indicado Que está na tela já De padrão E pronto Beleza? Aí você vai clicar aqui Nesse botãozinho Aqui do meio Certo? E vai pedir para você Selecionar uma Launcher Certo? Padrão Então você coloca Clica no Nova Launcher E sempre Certo? Aí Toda vez que você mexer no seu aparelho Vai estar com o Nova Launcher Sem precisar configurar Ou então Você pode vir aqui também Configurações E aqui ó Aqui ó Selecionar Launcher Selecionar o Launcher Para padrão Certo? Vai vir assim ó Tá? Aí você clica Nova Launcher E sempre Beleza? Só isso Agora aqui pessoal Área de trabalho Que é a página principal Grade da área de trabalho Pessoal Eu deixei assim Cinco por cinco Tá? Na verde Cinco na vertical Cinco na horizontal Que para mim foi melhor Mas caso Haja dificuldade Tá? Para vocês De estarem ajustando O relógio Pode mudar aqui Tá bom? Coloca aqui Seis ou sete por cinco Ou sete por seis Tá bom? Para poder estar facilitando Para vocês Certo? Tudo para uma acessibilidade De boa Para vocês Conseguirem instalar Sem dificuldade Nenhuma Beleza? Concluído Layout dos ícones Pessoal Aqui O que eu costumo fazer Aqui pessoal Eu costumo Deixar sem rótulo Tá bom? Para mim é melhor assim Eu acho mais bonito Tá bom? Então vai do gosto De cada um E aqui É só Agora App E widgets Do drawer Pessoal O drawer É o menu De aplicativos Beleza? Olha só Aqui eu também Deixei cinco por cinco Mas vai do gosto De cada um Tá bom? Deixar seis por seis Ou Da forma que vocês quiserem Tamanho Layout dos ícones Aqui pessoal No caso Como se trata Do drawer Eu prefiro deixar Com rótulo Que é melhor Para poder identificar Aquela variedade De aplicativos Beleza? Estilo do drawer Eu preferi Horizontal Mas vai do gosto De cada um Tá bom? Deixar no vertical Ou lista E aqui também Pessoal Plano de fundo Quando você vir Para essa parte Vai estar assim Ou você seleciona Uma cor desejada Tá bom? Para poder ficar De fundo Lá no drawer Ou então Deixar transparente Ficar mais bonito Pronto Faça isso aqui Cem por cento Deixou transparente Beleza? Aqui também É só isso Pessoal Agora aqui Na doc Plano de fundo Da doc Pessoal Olha só Aqui na parte de baixo A pré visualização A cor que eu coloquei Para poder estar dando Um contrastezinho Já para poder dar Um contrastezinho Não para poder dar Combinar um pouco Ali com a cor Do cenário Do robô E tudo Tá? Clica aqui em cor E eu deixei Essa cor aqui De repente Você pode clicar Nessa cor aqui Também Para poder ficar melhor Tá bom? Dá uma aparência Melhor Aí você mexe aqui Para deixar ele mais escuro Um pouco mais claro Semi transparente Belezinha? Não tem problema Tanto faz Essa cor Ou a cor aqui Que estava Beleza? Vamos voltar E aqui na doc Pessoal É só isso Agora que nós vamos Em aparência Bom Com certeza Vocês já instalaram Aquele pacote De Compex Certo? Black and Sea Então você vai clicar aqui Tema dos ícones E vai clicar Que ele vai estar aqui Selecionável Pronto Já customizou Olha só Vamos ver como ficou E aqui E aqui no nova launch Já terminou Já terminou o nosso serviço Beleza pessoal? Olha só Como ele ficou Certo? Olha só Lembra que eu falei Para vocês lá Aqui no drawer 5 por 5 Ó 5 na vertical E 5 na horizontal Vai ficar assim Beleza? Então Olha só Como já deu uma modificada Legal Agora vamos Para o próximo passo É assim que ele vai ficar No final de tudo Tá bom pessoal? Eu vou agora Vou mostrar para vocês Como configurar O Zoper Você vai vir aqui Agora Vamos caçar O Zoper Perdão Errei Não é aqui É aqui pessoal Ó Widgets Vamos descer lá No Zoper E pegar esse Segundo aqui Ó Perdão Arrastar Aqui para a segunda Telinha E vamos deixar Na altura Já desejada Beleza? Clica nele Redimensionar E aqui você vai dar O tamanho Desejado Olha só Certo? Essa altura Do jeito que está aqui Está ótimo Agora Clica nele Para poder abrir o Zoper E aqui ó pessoal Lembra do Fuse também? Vai clicar nele Está carregando E olha só Vamos achar aqui Aqui pessoal Ó Clica nele Carregou Carregou Agora pessoal Vai vir aqui ó Desculpa aí Tá bom pessoal Meu filho entrou aqui Barulho na porta Sabe como que é né Clica aqui pessoal Ó Dimensionamento Tá bom? Vamos aumentar um pouco O tamanho dele Ó Aqui você já dá um Um ajuste fino nele Para poder deixar Do tamanho certo E pronto Pessoal Agora é só Aqui ó Clica aqui Volta E vamos ver Como ficou Olha só Já carregou Certo? Olha só Pessoal Já está certinho Agora se de repente Você quiser dar mais Um ajustezinho fino Para poder deixar Bem no espaço Perfeitinho aqui Aí eu aconselho Vocês a voltarem Lá Na No nova launcher E configurar Tá A grade Da área de trabalho De por 6x6 Ou 7x7 Beleza? Aí vocês vão conseguir Dar um ajustezinho Mais fino Deixar ele Perfeitinho Arredondado Tá bom? Mas o esquema É esse Agora Vamos configurar Algo aqui pessoal Algo diferente nele também O que que acontece Normalmente na tela Do relógio Quando a gente quer Ajustar Alarme Essas coisas Para poder colocar Para tocar Então eu quero mostrar Para vocês Como fazer Porque automaticamente Se eu clicar aqui agora Olha só Vai abrir Usuper Certo? Vou mostrar para vocês Ó Eu vou mudar Essa configuração Para vocês Nós vamos tocar Nesse relógio Lá Na página principal E vai abrir Tá? As funções Do relógio Então você vai vir aqui Ó Ação Ao tocar no widget Clica nele Está carregando Nós vamos dar uma função Tá bom? Para aquele relógio Aqui Você vem para cá Ó Lista de aplicativos Agora nós vamos achar O relógio Vamos lá Relógio Aqui Clica nele Carregou Prontinho Vamos voltar lá Agora Vamos esperar um pouquinho Só um tempinho Para poder carregar ele Talvez já tenha carregado Vamos tocar aqui agora Pessoal Para poder ver Se já carregou Eu vou tocar aqui agora E vai abrir o relógio Olha só Pronto pessoal Olha só que maravilha Beleza? Como se tivesse O relógio normal Na tela do seu aparelho Beleza? Aqui você vai conseguir Configurar o alarme Tá bom? Ajustar Ajusto da hora Tá? Aqui ó Temporizador Cronômetro Entre outros Beleza? Pessoal É isso Se você gostou Dê like Não gostou Dê like também Tá bom pessoal? Se inscreva no meu canal Ativa aí o sino Para poder estar recebendo notificações Mais uma vez Eu vou Montei o compilado E vou deixar o link Na descrição do vídeo Para vocês Tá bom pessoal? O link é pelo Mega Se for pelo celular Baixe o Mega Se for pelo PC É só baixar direto E transferir para o seu aparelho Tá ok então? King se despedindo Fiquem todos com Deus E Tchau pessoal Tchau Tchau Obrigado.